Este programa é livre para todos os públicos Eu creio Senhor porque o Teu Espírito Santo abre o nosso entendimento para acolher a Palavra de Deus O Espírito Santo vai agindo para que esta Palavra vá transformando a nossa vida Vá gerando a vida de Cristo em nós Esta Palavra aqui está no Evangelho de Mateus no capítulo 20 versículo 28 O Evangelho de hoje, a liturgia que a Santa Igreja nos dá no dia de hoje para alimentar a nossa alma A mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos aproximou-se de Jesus e prostrou-se para lhe fazer um pedido Ele perguntou, que queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino Um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Sim, declarou Jesus Do meu cálice, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda não depende de mim É para aqueles a quem meu Pai o preparou Quando os outros dez ouviram isso, ficaram zangados com os dois irmãos Jesus, porém, chamou-os e disse Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes fazem sentir seu poder Entre vós não deverá ser assim Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo Pois o filho do homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a vida em resgate de muitos Meu Senhor e meu Deus Esta tua palavra fez-me olhar para dentro de mim mesma e questionar E a luz da tua palavra iluminar as minhas faculdades mentais Meus sentimentos, meu agir, meu procedimento, minhas ações Perguntando como, quais são os meus desejos Diante de Deus Aquela mulher se prostrou e o evangelho traz uma mulher Uma mulher que é mãe E nós mães, mães, nós temos a mania de colocar os filhos no centro da nossa vida Nós o fazemos muitas vezes Só que no centro da nossa vida Nem os filhos que nós demos a vida Que geramos e carregamos nove meses no ventre Nós não podemos colocar Porque no centro da nossa vida só pode estar Jesus Cristo o Senhor É difícil entender isso Muito Mas nós mães temos essa mania Olha o que foi que fez essa mãe Ô Jesus, pede para que meu filho sente uma direita e outra esquerda Presta bem atenção Jesus está sentada à direita do pai E ela pede, pede que meus filhos sentem uma à tua direita e uma à tua esquerda Então, quem ia ficar no lugar do pai? Então, eu olhando para mim Porque eu tenho que rezar e deixar essa palavra Transformar o meu coração E rezar com aquilo que eu experimento Isso que eu sei também que muitas de nós Muitos de nós Também experimentando Experimentamos Então, o questionamento é Quais são os meus desejos? Eu tenho procurado o primeiro lugar? O sucesso? Eu tenho feito isso diante da luz desta palavra? O que eu tenho feito com o poder? O poder que o Senhor me confiou como esposa, como mãe, como irmã de comunidade No meu setor de trabalho, na evangelização No apostolado que nós nos colocamos a serviço O que eu tenho feito com esse poder na minha família E nas várias atividades que eu realizo Eu tenho sido capaz de servir A ponto de dar a vida Quem é o centro da minha vida? Eu tento seguir o exemplo de Jesus sem medo de morrer na cruz? Servindo os outros? Ou eu já experimentei com a minha natureza humana Ir até o outro e me fazer serva Ir até o outro para lavar os pés Para servir Porque Cristo é o nosso modelo Cristo é o nosso modelo Então, padre, a minha oração diante da luz dessa palavra Foram esses questionamentos pessoais Que eu sei também que Deus, pela ação do Espírito Santo Está questionando a cada um de nós Porque a oração é essa conversa, né? Que nós fazemos com o Pai E o Pai para conosco E nós vamos colocando o nosso ser A nossa miséria Os nossos questionamentos O nosso louvor A nossa adoração Então, qual é o centro da minha vida? Quem é o centro da minha vida? O que é que eu tenho procurado? Qual é o lugar que eu tenho procurado? É o primeiro? É o primeiro? Então, meu irmão, vai fazendo agora Uma busca na tua vida À luz desta palavra Vai pedindo agora o Espírito Santo de Deus Que ilumine a tua vida agora À luz desta palavra Para você sentir a quem você tem procurado O que é que você faz com o poder? Porque todos nós temos um poder Não é? Todos nós temos O que nós temos feito com esse poder? O que é que eu tenho feito com esse poder? Hoje, por exemplo Quando meu marido me deixou No santuário para a missa das sete E levou as crianças, meus netos Para a escola Que estuda no Instituto Canção Nova E eles vinham brigando Um discutindo com o outro Aí eu falei Reclamei Falei com eles Não pode Quem tem Deus Não fica brigando com o outro Dessa forma E aí o meu neto falou assim E você quando briga com o vovô? Você está com Deus ou sem Deus? É questionário Foi E você quando briga com o vovô? Você está com Deus ou sem Deus? Eu desci do carro Não dei resposta nenhuma para ele À noite, quando chegar em casa Quando a gente for exalteço Eu darei a resposta Mas eu fui meditando Na palavra do meu neto O que é que eu tenho feito com o poder Que o Senhor me confiou? Porque o poder que o Senhor nos concede É uma confiança que o Senhor está dando para nós Para que seja aplicada para o bem Através do serviço Ao outro Não é isso, Padre Santo? É isso mesmo Servir ao outro Por isso que Jesus diz, né? Servir Quem quer ser grande Seja o servidor de todos Mas também Do martírio Eles conseguiram chegar ao céu Os discípulos Apóstolos de Jesus Com exceção de João Mas todos os outros Passaram por esse Esse martírio Que para a gente Para a gente é terrível Mas a alma Encontra a Deus A mãe começou uma oração Eu digo Errada Eu quero isso E quantas vezes a gente Vai rezar Coloca diante de Deus Eu quero isso, Senhor Tem que ser desse jeito, Senhor Mas quando a gente vai rezando A própria oração Que a gente está Batendo na tecla Para ser daquele jeito Vai transformando o nosso coração E a gente vai percebendo Que o melhor Para aquela pessoa Não é aquilo Que o melhor Para mim Não é isso E a gente começa A mudar a nossa oração A gente recebe de Deus O feedback Seja a graça Mas do jeito dele Da forma dele E aquela oração Muitas vezes Vai amenizando A nossa revolta interior Que tem que ser daquele jeito Como essa mãe Meu filho Fica à tua direita E o outro Estou à tua esquerda Ou seja Tira Deus Coloca meu filho Muitas vezes A gente quer tirar Deus Da nossa vida Na nossa oração Tem que ser do meu jeito A minha oração Jesus Eu estou rezando Dez textos por dia Para ser o que eu quero Para ser o que eu quero E a oração perfeita De Jesus E da Santíssima Virgem Maria Qual é? Faça Conforme a vontade de Deus Conforme a vontade de Deus Que dureza Que dureza Que temosia Essa nossa cabeça Que é dura A serviço Não quer se inclinar Nós queremos acolher Também nesta hora E dizer que estamos Rezando por você A todos que acompanham Pela rádio Canção Nova Que nesta hora Entra em oração conosco Nós estamos Rezando Orando Com o Evangelho do dia Que está em São Mateus Capítulo 20 Versículos de 20 Versículos de 17 a 28 E nós estamos Nos colocando Na presença do Senhor Fazendo esse questionamento O que é que eu tenho colocado No primeiro lugar O que é que eu tenho feito Com o poder Que Deus me confiou O Senhor derrama Sobre nós Um coração humilde Um coração sincero Um coração cheio De verdade Da necessidade Que nós temos De Deus Do Senhor E não tirar Ele Da nossa vida E não Ele Não ser o centro Da nossa vida Ainda que tenhamos Razões Para zelar Cuidar De todos aqueles Que nós Carregamos Através da oração Não é padre Não é Flavio Nós carregamos Através Da oração Nós carregamos Mas esse carregar Através da oração Precisa ser Para ofertar Ao pai Para que tudo Seja feita Conforme a vontade Do pai E não nós Do pai E não minha Meu Senhor Meu Senhor Me ensine A aceitar Os teus Desígnios A tua vontade Que não seja Mais o meu Querer Que não seja Mais a minha Vontade Nem o meu Desejo Cheios de boa Intenção Porque eu tenho Certeza que Quando Deus Olha e fala Antonieta Minha filha Eu sei que você Tem boas Intenções Eu sei que você Tem essa E essa Necessidade Eu não estou Desatento As suas Súplicas Aquilo que você Tem rogado A mim Eu sei Minha filha Mas tenha Paciência Deus fala assim Comigo Eu estou ouvindo A voz do pai Falando Tenha paciência Eu pai Me ensina A ser paciente Me ensina A ser paciente Me ensina A me inclinar Não para Ocupar O lugar De Deus Mas para Deixar Deus ser O centro E todas As outras Coisas Que são Necessárias Vir a seu Tempo Acontecer Ao tempo De Deus E não no meu Tempo Porque eu não sei Nada Não sei Nada E sei que Deus sabe O que é melhor Para mim Deus sabe O que é o melhor Para a canção nova Deus sabe O que é melhor Para a sua igreja Olha o caminho Que nós estamos Fazendo É o caminho De Cristo Como os apóstolos Não sabiam O que estava pedindo A mãe Porque se ela Soubesse Que os dois filhos Iam ser Martirizados Isso é interessante Porque Você entra no mérito Do pedido Mas o que ela Fez Foi uma oração Exato A chave Da oração É a sinceridade E lindo Quando você Nos trazia Antes de nós Começarmos O programa Qual seria a passagem De ter uma mulher No centro O centro desse evangelho Hoje é a mulher É essa mãe Por mais que tenha Ali um Enredo Isso Um ao redor Ali Mas o centro É essa mulher Essa mãe E para muito além De toda a discussão Ideológica Política Desse dia Sabemos como Começou esse dia De uma catástrofe De um assassinato De muitas mulheres Então claro Tem um pano de fundo Também Político Ideológico Mas essa não é a discussão Que nós queremos entrar Nem de longe Mas o fato De colocar a mulher No lugar que ela tem que estar No centro A mulher Ela está no centro Da nossa família Ela não pode Nunca deve estar E se já esteve Infelizmente Mas nunca deve estar Relegada A um segundo plano A uma segunda opinião Não, a mulher Ela é o coração da casa E que lindo Nesse momento Essa mulher Essa mãe Ter conseguido chegar No coração de Jesus Porque ela chegou No coração de Jesus Quando Jesus nos responde É porque nós chegamos No coração dele E ele respondeu para ela A oração respondida É a oração Que chega no coração De Jesus Por isso eu volto a dizer Independente do mérito Jesus como sempre Como um perfeito pedagogo Que era Ele deu um ensinamento A partir da oração dela Mas o lindo É que a oração da mulher Alcança diretamente O coração de Deus E hoje Você mãe Você esposa Filha Use desse dia Para alcançar O coração de Deus Como essa mulher fez Como essa mãe fez Alcance o coração de Deus Pelas suas necessidades Como Antonieta dizia Às vezes você não sabe O que está pedindo Mas não importa Aquela mãe também Não sabia Mas Deus sabia E inspirou No coração dela A pedir aquilo Que Deus queria dar O que? O céu para os seus filhos O que Deus deu para eles O céu E não foi da forma A resposta não foi da forma Que ela queria Não é? Como você disse Ela queria o melhor Ela queria o melhor Não é o melhor Para os nossos filhos Então O céu Como vai se dar Não sei Aí é com Deus Passa esse segundo A tua vontade É o que você dizia Por isso Ao olhar para essa palavra E nos voltarmos Para esse dia especial E é um dia especial Como o Sapo dizia No começo Das mulheres Todo dia é o dia Das mulheres Todo dia é o dia Das esposas Dos esposos Todo dia é o dia Da mãe Do pai São dias Ou por um fato Como esse que aconteceu Ou por um dia comercial Como é o dia dos pais Dia do pai Dia da mãe É um dia comercial Para vender presente A gente claro Derrama mais amor Mais carinho Sobre as pessoas Que a gente ama naquele dia Mas a data Não é o mais importante O importante É a intenção do coração Isso E hoje é o dia De você mulher Bradar aos céus Aqui nós não queremos Nos dirigir a você Simplesmente Que é uma militante Que você que luta Pelos direitos das mulheres Que lindo Que maravilhoso Se você faz isso Que ótimo Mas não A palavra é direcionada Para você Mulher Que deseja ser Plenamente Aquilo que Deus te fez Uma pessoa Que alcança diretamente O coração de Deus É assim Assim foi Maria Santíssima Vai ver Ruth Tantas mulheres da Bíblia Esté Judite Diretamente o coração de Deus Os homens tinham que fazer Um trajeto um pouco mais difícil Mas por quê? As mulheres Elas têm uma centelha de Deus A igreja ensina isso Porque você consegue Gerar em você Uma vida Que o homem não consegue Então você é uma centelha de Deus Aqui de uma forma muito especial Então você tem uma conexão direta Com o coração de Deus Não perca essa oportunidade hoje Ainda que seja um dia Vamos dizer Voltado Para uma série de questões Volto a dizer Política Ideológicas Mas que esse dia Você Que é uma mulher esperta Que eu sei que você é Usa desse dia Para bombardear o céu Para alcançar do coração de Deus Aquilo que você precisa Que a sua família precisa Que a nossa nação precisa Que a igreja precisa Porque a interseção da mulher Alcança diretamente O coração de Deus É verdade Flavinho E o importante A mulher Foi O ápice da criação Exato Foi o último Eu gosto de dizer Nos encontros das mulheres Que é a cereja do pulo Aprimorou né Não é Meu Deus Fez o homem Depois justou tudo E fez a mulher Exatamente E Deus nos criou Imagem e semelhança dele E imprimiu em nós Algo que o demônio Quis incutir nas mulheres Que seria uma fraqueza E não é É força Deus incutiu em nós A sensibilidade Então nesse dia Da mulher Como você bem colocou Use dessa força Para alcançar o coração de Deus Use desta força Que é a sensibilidade É um poder É um poder E quando você dizia Sabe o que eu me lembrava? Quando Jesus disse a Pilatos Você não tem poder Sobre mim Se você tem poder Porque lhe foi dado Do alto Exato Então o poder Da sensibilidade feminina Que alcança diretamente O coração de Deus É uma dádiva É um dom de Deus É um dom de Deus E nós não podemos Deixar Perder essa força Que Deus imprimiu em nós Por isso vamos pedir O Espírito Santo Vamos cantar né Flavio Vamos pedir O Espírito Santo Para que sejamos Neste momento agora Batizadas Nesta força Neste poder do alto Para que venha Para fora De nós Essa graça Que Deus imprimiu No coração de cada mulher A sensibilidade É uma força É um poder Que recebemos do alto Um ano de Deus Um ano de Deus E um ano de Deus A sensibilidade Do alto A sensibilidade Legenda por Sônia Ruberti